Uma equipe de TV estava gravando uma entrevista perto do parlamento britânico quando flagrou a correria dos policiais. No coração de Londres, uma carta-bomba explodiu nos escritórios da capta, ferindo uma mulher. O prédio de seis andares foi esvaziado e isolado. Centenas de policiais e o esquadrão antibomba foram chamados. A sede da Scotland Yard e outros prédios do governo ficam perto do local. A polícia acredita que o alvo tenha sido mesmo a empresa. Mas ainda não descarta a possibilidade de um atentado terrorista por causa da ligação da companhia com o governo. A empresa presta serviços a vários departamentos oficiais e é responsável por cobrar licenciamentos de programas de TV e o pedágio que os motoristas pagam para circular pelo centro de Londres.